No vídeo de hoje, eu quero explicar para você quais são os três tipos de tratamento para a síndrome do pânico. Eu, o psicólogo Henrique, que está gravando esse vídeo aqui, tive síndrome do pânico quando eu tinha 12 anos e depois um pequeno momento de volta dessa síndrome na adolescência. Então, não só como psicólogo, mas também como uma pessoa que já sofreu com ataques de pânico, eu vou te explicar hoje como que a gente faz para entender se tem síndrome do pânico e também quais são as três principais opções para a gente tratar a síndrome do pânico. Mesmo que hoje você não tenha condições de fazer terapia, eu ainda vou mostrar outras opções bem interessantes para você melhorar esse quadro que é tão desesperador. A primeira coisa é você entender quais são os sinais de que eu posso ter síndrome do pânico. O primeiro sinal e o grande sinal mais obrigatório para existir esse diagnóstico é que você já tenha passado, em algum momento, por um ataque de pânico, uma crise de ansiedade. Ou seja, você já, em algum momento, estava num ambiente, seja dentro da sua casa ou fora, e você sentiu que todos os sintomas de ansiedade estavam acontecendo ao mesmo tempo. Seus músculos estavam tensos, você estava respirando muito rápido, seu coração estava batendo muito rápido. Você sentiu que não estava conseguindo controlar a sua ansiedade e teve medo de enlouquecer ou morrer. E esse momento durou, talvez, de 5 a 20 minutos, você já passou por um ataque de pânico. É uma experiência horrível, desesperadora, que eu não desejo para ninguém, mas que é o nosso primeiro sinal para começar a descobrir o seu diagnóstico e fazer o tratamento. O segundo sinal é que, depois que você teve essa crise de pânico, crise de ansiedade, não importa o nome exatamente, depois que você teve essa crise, você começou a evitar situações em que ela pudesse acontecer de novo, e isso está prejudicando a sua vida. Por exemplo, se você teve uma crise no shopping, você parou de ir ao shopping, de ir a qualquer lugar em que você sinta que não vai conseguir escapar daquele lugar, caso você tenha um ataque de pânico. Começado a cancelar mais projetos e compromissos, dizer não para convites que antes você aceitaria, porque você tem medo de ter um ataque de pânico naquele lugar. Se você se identificou com esses dois sintomas, eles são os principais para a gente fazer esse diagnóstico. A pessoa ter tido um ataque de pânico e ela, a partir disso, ter reduzido muito a liberdade na própria vida, através da evitação dessas atividades. E quais são os três tipos de tratamento para síndrome do pânico? Basicamente, a gente precisa entender que, quando você desenvolve síndrome do pânico, o seu cérebro aprende que certos lugares e situações são gatilhos para um ataque de pânico, e o tratamento envolve ajudar o seu cérebro a desaprender isso. Como assim? A gente vai ajudar o seu cérebro a aprender que ele pode sim ir até esses lugares, e que ele não precisa ter medo de ter um ataque de pânico, porque nós temos um plano do que fazer caso esses sinais apareçam. Muitas pessoas têm medo de ir a um shopping, a um supermercado, com o síndrome do pânico, porque, no fundo, elas se perguntam, e se eu tiver esses sintomas, e eu estiver muito longe do estacionamento ou da saída, e eu começar a ter uma crise no meio do shopping? As pessoas vão olhar para mim, eu não vou saber o que fazer. A gente responde a essa pessoa dizendo assim, você tem razão, a gente vai aprender outras opções que não sejam fugir para o estacionamento. E a primeira delas é que você vai aprender a identificar os primeiros sinais de que a crise está começando, e, nesses primeiros sinais, fazer alguma técnica de respiração. E essas técnicas de respiração não chamam a atenção, não vão fazer as pessoas olharem para você. A primeira técnica mais comum é a técnica da respiração diafragmática, que você pode procurar em outros vídeos aqui da Eureka, inclusive na descrição, para aprender como fazer. E essa técnica ajuda você a, através da sua respiração, mandar uma mensagem para o seu cérebro de que ele não precisa ter medo. Porque quando a gente está com medo, a nossa respiração fica ofegante e rápida. Mas quando a gente quer mostrar para o nosso cérebro que ele não precisa ter medo, a gente faz o contrário. A gente controla a nossa respiração para ela ficar devagar, lenta e controlada. Certo? Respiração diafragmática é quando você inspira contando até 4, segura o ar contando até 2 e solta o ar pela boca contando até 6. Na terapia, a gente ensina essa técnica com detalhes, ajuda a pessoa a treinar essa técnica até que ela domine ela. E a gente, de propósito, coloca a pessoa nessas situações em que pode acontecer uma crise e ajuda ela, na hora, a fazer a respiração assim que os primeiros sintomas e sinais aparecem. E assim, o que você vai ensinando para o seu cérebro? Você ensina o seu cérebro que ele pode estar nesse lugar que ele achava que era perigoso, porque mesmo que você tenha alguns sinais de ansiedade, você sabe o que fazer. E agora, você não tem só uma única opção, que é sair correndo. Mas você pode fazer a respiração e impedir o ataque de acontecer. Perfeito? O tratamento número 2 é você usar medicamentos. Como assim? Muitas pessoas têm preconceito com remédios para a saúde mental, mas um dos remédios mais úteis para quem tem síndrome do pânico é qualquer remédio que o psiquiatra receita, o médico psiquiatra, que tenha um efeito calmante imediato. Muitas pessoas conhecem o Rivotril ou o Alprazolam. São remédios que nunca devem ser usados com frequência, por exemplo, todos os dias, mas são muito úteis para esses momentos de crise. Porque eles têm ação rápida e você pode tomar um remédio na dose que o psiquiatra recomendou assim que você percebe que a crise está começando e a crise não vai se desenvolver. E é muito legal porque muitos pacientes acabam nunca tomando esses remédios, mas só o simples fato de terem esses remédios na bolsa ou na mochila já dá uma tranquilidade para esses pacientes que faz com que eles não tenham medo de ter crise de pânico e consigam vencer a síndrome do pânico a partir desse pontapé inicial. E o terceiro tratamento é você fazer terapia comportamental ou cognitivo-comportamental, que são as duas abordagens com mais evidência científica para a síndrome do pânico. Quando eu tive a minha síndrome do pânico aos 12 anos, eu fiz terapia cognitivo-comportamental e a primeira coisa que ela me ensinou foi a fazer a respiração diafragmática. A partir daquele momento, a minha confiança de que eu ia saber o que fazer durante uma crise aumentou muito. Se eu tivesse ido em outra terapia, talvez eu tivesse demorado muitas outras sessões para chegar nessa mesma conclusão. A terapia comportamental ou cognitivo-comportamental, que é a terapia que a gente oferece aqui na Eureka, e você pode saber mais sobre isso no link da descrição, é a melhor terapia para você resolver a sua síndrome do pânico. Meus queridos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal para receber outros vídeos assim, e deixe aqui embaixo se você já teve alguma experiência com crise de pânico. Conta a sua história aqui embaixo, e a gente vai responder os melhores comentários. Tchau, tchau!